Rombo na Previdência soma quase 270 bilhões de reais. Governo diz que vai insistir em luta judicial por Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Nova derrota imposta pela Presidente do Supremo veio horas antes da cerimônia de posse. O Velas sempre tem um final feliz, não é? A aeronáutica conclui que acidente que matou o ministro Teori Zavascki não foi provocado por pane ou mau funcionamento do avião. Motorista que atropelou e matou ciclista da rodovia em Anguera diz a polícia que fugiu por medo de ser agredido. Enterrado o corpo do jornalista assassinado em uma das avenidas mais importantes de São Paulo. Os ladrões exigiram o celular do jornalista que mesmo depois de entregar o aparelho acabou esfaqueado por um dos criminosos. As imagens do assalto que deixou uma estudante baleada em uma praia do Rio de Janeiro. No interior paulista outra cena impressionante de violência. Motorista reage e passa por cima do ladrão. O bandido se levanta e ainda atira contra o carro. Fortuna dos cinco brasileiros mais ricos equivale ao patrimônio de metade da população do país. Turcos e curdos promovem pancadaria em aeroporto da Alemanha. Há dois dias do julgamento, ativistas pró-Lula começam a se manifestar em Porto Alegre. O atacante Robinho acerta com o time pequeno da Turquia. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado em São Paulo mais uma vítima da violência banal. O jornalista Sávio de Tarso foi assassinado a facadas de um assalto. Os criminosos queriam o celular dele. A polícia identificou o motorista que atropelou e matou um ciclista numa rodovia de São Paulo. Ele deverá responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. No Rio é grave o estado de saúde de uma jovem que foi baleada enquanto aproveitava o domingo de sol na praia. Câmeras de segurança flagraram o momento dos disparos e o pânico das pessoas. Uma recuperação milagrosa. A mulher baleada na cabeça no oitavo mês de gravidez na Baixada Fluminense saiu da UTI e conheceu o filho que nasceu de uma cesariana de emergência. O marido está confiante e acredita que o bebê que ainda respira por aparelhos também vai vencer esta batalha. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Simpatizantes do ex-presidente Lula fizeram uma marcha pelas ruas de Porto Alegre, cidade onde ele será julgado na quarta-feira. A partir do meio-dia de amanhã está programado um cerco aéreo, terrestre e naval na região. A presença de Lula foi confirmada em uma manifestação marcada para esta terça-feira no centro da capital gaúcha. Três desembargadores irão julgar em segunda instância o recurso do ex-presidente Lula no processo do triplex. A sessão está marcada para oito e meia da manhã da próxima quarta-feira. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro contabilizou o prejuízo com 10.500 roubos de cargas em 2017. A perda passou dos 600 milhões de reais. Subiu para sete o número de mortes por febre amarela no Rio de Janeiro este ano. Três novos casos foram confirmados hoje, um em Nova Friburgo, um em Teresópolis e outro em Miguel Pereira. O medo da febre amarela está prejudicando a reposição dos estoques em postos de doação de sangue. Subiu para 22 o número de mortos no ataque do grupo radical Talibã a um hotel de luxo em Cabu, no Afeganistão. Não houve sabotagem nem problemas mecânicos no acidente de avião que causou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, há um ano. A conclusão é do relatório divulgado hoje pela Força Aérea Brasileira. A novela da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho teve mais reviravoltas. Depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, a posse estava sendo organizada para a manhã de hoje. Mas uma liminar do Supremo Tribunal Federal nesta madrugada impediu de novo a cerimônia. O ministro Humberto Martins, do STJ, já encaminhou as informações solicitadas pela ministra Carmen Lúcia sobre a decisão que permitiria a posse da deputada Cristiane Brasil no cargo de ministra do Trabalho. Ele entende que a competência para o exame do tema é do Superior Tribunal de Justiça. E você vai ver em instantes, Brasil ganha novos bilionários e cinco deles concentram metade do patrimônio dos mais pobres. A Previdência Social registra o maior déficit dos últimos 22 anos. E a gente volta já já. Dois graves acidentes de trânsito, um em São Paulo, o outro no Rio de Janeiro, chocaram o país logo no começo deste ano. Além das vidas perdidas, um outro fator liga esses casos. Os motoristas envolvidos nas tragédias estavam com o direito de dirigir suspenso. Segundo o levantamento do Departamento Nacional de Trânsito, mais de 30 mil motoristas tiveram habilitação cassada somente em 2017. O empresário acusado de matar uma advogada em 2011, quando dirigia uma Porsche, vai a júri popular em maio. Mais de 86 mil donos de carros da marca Honda, que tem os modelos Fit e City, fabricados em 2012 e 2013, devem agendar com a empresa, já a partir de hoje, um reparo no airbag. A peça defeituosa pode causar explosão da bolsa inflável e lançar objetos de metal. O problema já levou à morte de 19 pessoas em todo o mundo. Já a Renault anunciou nesta segunda-feira o recall de mais de 1.900 unidades do modelo Kwid. Segundo a empresa, a solda da estrutura que sustenta o motor pode se romper, levando à perda de dirigibilidade. Esse é o terceiro recall do carro desde que foi lançado em agosto do ano passado. O SBT Brasil cometeu um erro na edição de sexta-feira, quando anunciou o envio ao Congresso Nacional do projeto de lei da privatização da Eletrobras. O nome da empresa, Eletrobras, foi trocado por Petrobras. O SBT Brasil se desculpa por este equívoco. Veja daqui a pouco, atacante Robinho acerta com o time pequeno da Turquia. Chuva forte, rajadas de vento destroem porta, inundam chovem no Rio. Não perca, é já já. Hoje foi o dia de contar os prejuízos causados pelo temporal que atingiu ontem a cidade de São Paulo. A região mais afetada foi a zona oeste, onde choveu um terço do esperado para todo mês de janeiro. O corredor de umidade da Amazônia e a baixa pressão favorecem a formação de nuvens desde o norte até o sul do país. A chuva atinge principalmente o centro-sul, onde também há chance de queda de granizo. Uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e do Paraguai provoca chuva forte no Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, o fenômeno conhecido como vórtice ciclônico deixa o tempo seco desde o centro-norte mineiro até o interior baiano. O sol também predomina no leste de Goiás. Uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro na tarde de hoje. As rajadas de vento destruíram a porta de um shopping e a água invadiu o local. O calor continua e faz 33 graus em Palmas e em Porto Velho. Em Campo Grande, a temperatura chega aos 35 graus. Os termômetros atingem 29 graus em Porto Alegre e em São Luís. Em São Paulo, o tempo continua instável e as temperaturas podem chegar aos 31 graus. O rompimento de uma tubulação provocou alagamentos esta tarde na zona oeste do Rio de Janeiro. A Previdência Social registrou o maior déficit desde 1995. O rombo cresceu 18,5% no ano passado, ficando próximo de 270 bilhões de reais. Na espera do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, um estudo de uma ONG britânica de combate à pobreza revelou que a cada dois dias um novo bilionário surge no mundo. Mas, juntamente com o aumento dessa lista, cresce também a desigualdade. Aqui no Brasil, apenas cinco pessoas concentram um patrimônio equivalente à renda da metade mais pobre da população. Depois de três dias, republicanos e democratas fizeram um acordo no Senado americano para pôr um fim à paralisação do governo. Um orçamento tampão foi aprovado para manter a maioria, a maior economia do mundo, funcionando por mais três semanas. O governo da Síria está sendo acusado de provocar um ataque químico perto da capital, Damasco. Pelo menos 21 casos de asfixia já foram relatados. Na primeira viagem ao Oriente Médio desde a polêmica decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, o vice-presidente americano Mike Pence afirmou que a transferência da embaixada para a Cidade Santa deve acontecer até o fim do ano que vem. No futebol pelos campeonatos estaduais, os destaques foram o Flamengo com o time de garotos e a goleada corindiana. O clube turco Sivaspor anunciou um pré-contrato com o jogador Robinho. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.